Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia. Bahia que vive um momento de turbulência e ontem perdeu para o fraco Juazeirense por 1 a 0. Bahia não jogou absolutamente nada, futebol pobre. E já começa a ser questionado o trabalho de Guto Ferreira, mas evidencia-se a falta de jogadores no elenco principal do Bahia. O elenco do Bahia é curto, o elenco do Bahia é insuficiente para o seu principal objetivo, que é subir para a Série A no ano de 2023. Vamos analisar possíveis reforços do Bahia ainda para a temporada 2022. Alguns nomes estão sendo ventilados na imprensa, alguns nomes estão sendo ventilados nas redes sociais. Fiz um apanhado geral e algumas sugestões para a diretoria do Bahia. Vamos tratar deste assunto importantíssimo para o Bahia neste momento de turbulência, de crise, eu diria, do Bahia. Reforços que podem agregar ao elenco do Esquadrão de Aço. Confere no vídeo, mas antes, roda a vinheta. Quero começar traçando aí um breve histórico de algumas sondagens feitas pela imprensa, nada confirmado pela diretoria, mas que estão aí também nas redes sociais. Vamos conferir então três nomes sondados com mais força aí nos noticiários e depois algumas sugestões, porque não há nenhuma sondagem de meia. E eu acho que o articulador seria o reforço mais importante neste momento para o Bahia. E o Bahia precisa se mexer. Belintane está perdendo tempo. Abril começa a Série B. Falta, portanto, dois meses para começar a Série B. E esses jogadores que chegarem têm que agregar, têm que se entrosar com os companheiros e somar para atingir o objetivo comum, que é subir para a elite do futebol brasileiro. Confere os nomes. O primeiro nome é Caio Dantas, jogador de 29 anos, pertence ao Água Santa. Água Santa que está disputando o Paulistão. O centroavante seria uma espécie de sombra ao colombiano Roda Gega. O Vasco também tem interesse no jogador. Em 2021, Caio defendeu o Náutico em dez jogos, fazendo cinco gols e dando duas assistências. O atacante se destacou na Série B de 2020, quando foi artilheiro com 17 gols em 33 jogos. Guto Ferreira perde sete jogadores, sete reforços. Olha só, dois meias, dois pontas, um volante. Para que mais volante, Guto? Um zagueiro e um lateral direito estão sendo buscados pela diretoria. Próximo nome é Dudu, jogador de 18 anos, do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogador de lado de campo, ponta esquerda, meia atacante, sabe armar também. E Bahia quer por empréstimo, mas Botafogo só libera mediante compensação financeira. É revelação do Paulista e o Flamengo também tem interesse nesse jogador. E o terceiro nome é de Edinho, jogador de 27 anos, pertence ao Fortaleza. Meia ofensivo ou ponta direita, tem contrato até final de 2024 com o Fortaleza. Está escanteado no Fortaleza, foi especulado no Bahia, no Juventude e também no CSA. E para o setor de articulação, o meia armador. Não há nenhuma informação da direção, nenhuma sondagem, tudo um silêncio só. Não há nomes ventilados, portanto, no Bahia para o setor mais importante e para mim o setor que mais precisa de reforços, que é o setor do 10, né? O clássico 10, aquele que sabe distribuir as jogadas, aquele que sabe organizar o time, aquele que sabe deixar o centroavante na cara do gol. Portanto, o que eu fiz? Dei uma geral no mercado, jogadores que poderiam vir para o Bahia não são jogadores caros, mas que com certeza agregariam ao time de Guto Ferreira. Confere os nomes. Vamos para algumas sugestões não tão caros assim, tá? Jogador, bom jogador, jogador de qualidade, que poderia com certeza ser um reforço interessante para o time do Guto Ferreira. Primeiro nome que eu quero destacar é Elvis do Goiás. Fez uma boa Série B e está jogando muito no Goiás. Jogador importante para o esquema aí do time goiano. Regis do Coritiba. Está no Coritiba, mas se destacou no Guarani também na Série B. Foi um dos destaques da Série B do ano passado, inclusive. Regis do Guarani é um nome a ser pensado e tentado também. Jean Carlos do Náutico. Faz tempo que esse jogador se destaca no Náutico. O mágico Jean Carlos. Em 2021, em 34 jogos, fez 10 gols. Outro nome interessante que também não custa muito é Copete, jogador do Havaí, ex-Santos. É um dos destaques do Havaí, inclusive. Yuri, que está jogando no CSA, já foi jogador do Bahia. Foi jogador do Vasco também. Está aí essas as indicações para o setor mais importante e mais carente do Bahia. O setor de criação, o Clássico 10. Alô, diretoria do Bahia. Vamos se mexer, hein? Está na hora. Não dá para esperar muito. Daqui a pouco vai pegar só o resto do resto. Se você é torcedor do Bahia e gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque o canal RK Bahia sempre traz informações importantes do Bahia para você. Lembrando que hoje, a partir das 8 da noite, vou fazer uma live no canal Codama na Comunicação. Se você não é inscrito no canal Codama na Comunicação, te inscreve agora, porque a live vai estar demais. A partir das 8 da noite, conto com a sua participação. Vou falar muito de Bahia, vou falar muito do mercado da bola, vou falar de outros assuntos também relacionados com o canal, que trata de música, cinema, Big Brother e celebridades. Valeu, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.